conferir os jogos da Copa do Nordeste, vamos lá, ó, o jogo, essa rodada, a segunda rodada começou lá no dia 19, com o empate entre Vitória e Motoclube, no Barradão, depois teve a vitória do Náutico Fora de Casa contra o Sergipe, 2x0, sábado tem Santa e Bahia, esse jogo você vai acompanhar aqui na TV Jangadeiro, vai ser na Arena, tá, não é no Arruda, o jogo vai ser na Arena, Sampaio Correia e Confiança, no Castelão de lá, né, no Castelão de lá, e nós temos também no sábado, CRB e Ceará, esse jogo só vai passar no streaming e na Tribuna Band News FM, acompanha a gente por lá, tá, na Tribuna Band News FM, todas as emoções direto do Rei Pelé, no domingo tem Fortaleza e CSA, Autos e ABC, além de Salgueiro e Botafogo da Paraíba, esses são jogos da segunda rodada da Copa do Nordeste. Falando de Campeonato Cearense...